A pandemia é um cenário marcado por mudanças de hábitos e rotinas. Muitos precisaram se adaptar a uma realidade fora do próprio controle. Na educação, alunos e professores deixaram o presencial e migraram para o mundo digital. Porém, o acesso a equipamentos necessários, domínio de plataformas e a falta de socialização prejudicaram o aprendizado de crianças e adolescentes. A pandemia causou uma série de problemas em diferentes áreas do país e também para a garantia do direito à educação de qualidade, que está previsto na Constituição e também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E quais são esses problemas? A gente tem uma série deles. Aumentou muito o risco de abandono, de evasão escolar. Também de conexão dos estudantes com o ensino, com a educação que a gente quer e acredita que deve ser realizada em escolas pelo Brasil inteiro. Para se ter ideia dos impactos da Covid-19 na área da educação, no segundo trimestre de 2021, teve um aumento mais de 170% de crianças e adolescentes afastadas da sala de aula, semelhante ao mesmo período de 2019. Então foi muito difícil no início. Os alunos distantes, a gente não tinha aquela proximidade ali do dia a dia, que é muito importante. Então esse distanciamento foi realmente bem difícil no início, tanto para nós quanto para as crianças. A participação dos pais neste momento foi fundamental. Porém, nem todos conseguiram acompanhar a rotina dos filhos e com isso precisaram se ajustar para que a educação em casa não fosse tão prejudicada. Muitas coisas a gente percebia que não ficavam tão entendidas assim, porque não tinha aquela interação, como na sala de aula, entre o aluno e o professor. Então a gente tentava fazer o que a gente podia para ajudar as crianças a absorverem o conteúdo da melhor maneira possível. Com a vacinação, alunos e professores voltaram para as aulas presenciais. E com o retorno, novos desafios de socialização e aprendizados foram detectados. É fundamental que pais, famílias, de maneira geral, gestores escolares, professores, secretarias de educação, tenham uma atenção muito forte em relação à busca ativa dos alunos que estiveram ou que possam vir a estar em situação de exclusão escolar. Como é importante dizer, o importante aliado que a gente tem é a vacinação para o público infantil. E agora a gente precisa ter um esforço coletivo de toda a sociedade para a gente poder alcançar esses meninos e meninas. Então, nesse sentido, é importante que tenha principalmente uma orientação do Ministério da Educação que estabeleça critérios, medidas e protocolos apropriados para cada etapa de ensino. Para a gente definir qual vai ser o procedimento correto para cada momento da vida. A gente estabelecer qual é a ação possível a se fazer para cada momento da vida com esses meninos e meninas. E aí, a partir disso, quais são as consequências que a gente vai ter que encaminhar. Para os pais, a preocupação continua, mas a certeza da recuperação do tempo perdido se torna um alívio. E para a aluna Lídia, a alegria já está garantida. Eu gosto mais das aulas presenciais, pelo fato de que você consegue aprender melhor e por causa dos amigos também. Eu adoro meus amigos e eu gosto de conviver bastante com eles. Saudade e apreensão são emoções que marcam o retorno das aulas presenciais. Mas a esperança de dias melhores ganha espaço na vida de educadores e educandos. Então, vamos lá.